Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Youkai. O vídeo de hoje é um FD de filme, é o terceiro filme de Evangelion, o nome do filme em específico é Evangelion 3.0 You Cannot Read-o, ou seja, você não pode refazer, é a tradução de Read-o, Read-o, acho que a pronúncia é Read-o, Read-o, não sei. E esse filme aqui é o filme de cisão de águas, porque, convenhamos, o primeiro e o segundo não foram lá os melhores filmes possíveis de Evangelion, comparado com a franquia original que é o anime e os filmes originais que é o primeiro Rebuild, pode dizer assim, ou Reboot, não sei, Rebuild, acho que Rebuild também, né, esse é o segundo Rebuild. E comparado com aquela estética, com aquela proposta, com aquela imersão Hideaki-ano, com aquele estilo Hideaki-ano de fazer as coisas, aquilo era lindo. Lindo, o primeiro filme era lindo, não o do Rebuild agora, o 1.0, mas o primeiro lá, antigão. E a série de anime, embora com um fim um tanto quanto controverso, no mínimo, que foi um fim extremamente psicológico que o Hideaki-ano resolveu fazer, né, e todo mundo ficou meio cabreiro com aquele negócio, principalmente no Japão, né. Eu, particularmente, não, porque eu sou de boas. Mas, e os filmes? Então, o primeiro filme, ele funciona bem como uma retomada, uma espécie de fanservice, uma espécie de bônus pros fãs. O segundo filme, ele já é um pouco Reboot, né, porque ele tá... não, Remake. Ele é um pouco Remake, porque ele começa a mexer os pauzinhos, ele mexe na estrutura narrativa, ele mexe no desfecho e vira um spin-off. Completamente um spin-off, não tem mais nada a ver com a franquia original do meio pro fim. Entendeu? E eu até gosto bastante das opções criativas que o Hideaki toma ali, das liberdades criativas que ele toma. Até o fim do filme eu acho interessante, um terceiro impacto, a relação da Rei. A Asuka foi jogada pra escanteio, destruíram o personagem, destruíram o personagem. Jogaram o Kaji e a Misato, meio que pra escanteio também, destruíram um pouco eles, destruíram um pouco eles. A Katsuragi, acho que é Katsuragi, não, Katsuragi, não, Misato, Katsuragi. A cientista lá, que eu não vou lembrar o nome agora, deixa eu ver o nome dela aqui, deve ter uma... uma anime list. Ah, Kaoru... não, não, Nagisa. Ahitsuko. Ahitsuko. Ahitsuko também perdeu um tanto de destaque? Perdeu bastante. O que ganha destaque nessa nova reboot aqui? Nesse novo reboot, né? Remake? Não, reboot. Reboot. Nesse reboot, o que ganha destaque? O... é... o pai do Shinji, o nome dele coloca aqui, né? Gendo Ikari. O Gendo ganha um destaque fenomenal. A Mari é introduzida, então a Mari tem que ganhar algum destaque, principalmente no segundo filme. E Arei, o arco da Arei. Eu não sei o porquê Hideaki Anno fez esse arco da Arei. Ele tá engrandecendo o personagem ao extremo, assim. Ele pegou e falou, não, agora eu vou fazer só um arco da Arei. Ela já tinha um arco. O arco da Arei é muito vinculado ao arco da mãe do Shinji. Eu não vou lembrar o nome agora. Kari. Ikari. A mãe do Shinji. E tem um arco ali com o Gendo Ikari, no anime original. Ele refez esse arco pra reformular o que ele entende por anjos. O que ele entende por Sili e o que ele entende por Nerve. Ele muda completamente a função da Nerve, a função da Sili e a função dos anjos na história. Isso muda muita coisa. Muita coisa mesmo. No segundo e no primeiro filme, é meio que até que segue a linha. No terceiro, não. No terceiro, ele joga tudo pro espaço. Qual o maior defeito desse terceiro filme aqui? O maior defeito dele é que ele não é minucioso. Ele é um filme corrido. Ele é um filme que joga conceito na tua cara e vai em frente. Ele exige que você conheça Evangelion a fundo. Ele exige conhecimentos específicos da franquia. Porque senão você fica completamente no vácuo. Completamente no vácuo. E o pior, os conhecimentos específicos da franquia não são descritivos. Eles são expositivos. O Redeak trabalha com exposição de conceito, não com descrição de conceito. O que isso implica e significa? Implica que ele joga lá um monte de termo e ele não contextualiza. O termo fica jogado. Por exemplo, o porquê que as crianças não envelhecem. Esse filme aqui tem um gap em timeskip de 14 anos. Eu acho que foi um tiro no pé, mas é interessante. Por mais que seja um tiro no pé. Esse timeskip faz com que a Asuka ou Shinji arei. Bem, arei entre aspas, porque ela é um clone, mas... E a Mari fiquem jovens. Eles não envelhecem fisicamente. Mentalmente sim, fisicamente não. O que aconteceu com a Asuka não explica. Se ela é ou não híbrido de anjo, porque ela foi contaminada e corrompida. A Mari não desenvolve o quanto ela sabe, o quanto imersa ela está dentro do sistema, digamos, de conhecimento do cenário dos anjos, do conhecimento político do negócio. Jogam para escanteio todos os outros países, porque teve o terceiro impacto. E o terceiro impacto, ele... Ele fez uma extinção em massa. Uma extinção em massa. Ele varreu o planeta. Ele varreu o planeta. Esse filme aqui é um filme muito Shinji Kari. É um filme extremamente de um ângulo do soldado raso. Por que o ângulo do soldado raso? Porque você está junto ao Shinji, ao lado do Shinji, como o Shinji. Você está na perspectiva dele. Você não sabe o que está acontecendo. Você está confuso. Você está desnorteado. Você está cheio de comandos, cheio de contradições. E cheio de relações conflituosas com todas as pessoas. Você está em pânico. Você está, digamos, no inferno astral. É a perspectiva do Shinji Kari. Sob a perspectiva do Shinji Kari, o filme até faz sentido. Sob a perspectiva de um filme por si mesmo, de um filme que transmite informações, ele peca bastante. Ele peca muito mais do meio para o fim. Até o meio, ele até está engrenando, mais ou menos. Tem algumas explicações, alguma contextualização. Você entende que o Shinji, por algum motivo, junto com o Eva 01, foi lançado para o espaço, sabe-se lá como. Ele está preso em uma caixa de metal lá no espaço. A Asuka e a Mari vão resgatar essa caixa de metal, traz ele de volta e usar a unidade 01 como motor e combustível para a nave bizarra que eles criam, que é uma nave pseudo-Eva. Ela funciona como um Eva. Tem até um plug estranho lá da cúpula de comando, que é a cúpula da ponte da nave. A ponte onde ficam todos os comandos do pessoal principal lá. Eles entram em uma espécie de plug-in e tornam a nave, a nave como um todo, como se fosse uma espécie de Evangelion. E ela é jogada para a gravidade, ou seja, voando, pelo campo AT do Eva 01. Então, a fonte de combustível é os motores N2, alguma coisa assim, junto com o Eva 01 e junto com os macetes de tecnologia bizarra ali. Numa organização que não é mais a Nerve, que agora é a Mili. Sili? É Mili. Acho que é Mili. Acho que é Mili o nome. Não vou lembrar. Acho que é Mili alguma coisa. Que é contra a Nerve e contra a Sili. E a Nerve e a Sili estão interconectadas. A Sili, a gente tem que teorizar que ela se tornou uma organização que já acabou, que esvaiu-se. Que o único membro fundante ou fundamental da Sili é o próprio Genndicari, efetivando uma espécie de profecia que ele mesmo profetiza e concretiza ao mesmo tempo. E ele efetiva essa profecia trazendo a realidade do destino que a Sili desejava. Ele abraçou o destino da Sili, misturou com o dele e fez as duas coisas, as duas coisas que são ambíguas e contraditórias, como se fossem adequadas e pertinentes. Então, é isso que acontece. Não é explicado, tem que ver o quarto filme, porque esse terceiro filme ele faz uma coisa brutal. Ele joga na costa do quarto filme toda a responsabilidade para explicar todos os outros três. Ele joga a responsabilidade no quarto filme. Se vira quarto filme, você vai ter que fazer milagre. Eu não vi o quarto filme ainda. Mas ele joga na costa do quarto filme todas as explicações que tem que fechar as pontas, todos os desfechos. Descobri o que aconteceu com a Areia depois que ela foi absorvida pelo Eva 01. Ela está lá dentro ainda, mas não sabe se dá para recuperar ela ou não. Ela está lá. A nova Areia é simplesmente um clone descartável e, infelizmente, ela é resetada. Ela só obedece ordens. A Asuka é um ser muito forte. Ela consegue quebrar a vidra à prova de bala no soco. Mas a gente não entende como ela funciona como personagem mais, porque eles tiraram totalmente o arco dela, o arco dela com a mãe, o arco dela de piloto de Evangelion. Foi jogado no lixo. Então, a Asuka morreu como personagem. A Mari não foi construída como personagem, porque ela não tem outra função além de suporte. Ela é suporte, literalmente, a sniper do grupo agora, nesse terceiro filme. Ela é só suporte. O Shinji é o arco dele. O arco dele na sua apiração, de entra no robô, de isso e aquilo. Aquele momento chave do anime onde o Shinji está vagando, cheio de palavras na tela, mandando nele, sabe? Ele sendo coagido, compelido a N vontades alheias. Tipo, entra no Eva, não entra no Eva. O que eu fiz, o que eu não fiz. Qual a minha responsabilidade? Eu não salvei, eu salvei a areia. O que eu fiz? Eu sou inútil, eu não sou inútil. Shinji está no puta do problema. Então, o ângulo dele de personagem é bem construído. O arco Shinji é bem construído. Os outros arcos são um desastre. O que aconteceu com o Kaji? Não sei se morreu ou não. A Misato está tchazona já, nos 40 e poucos anos. A Ritsuko também, já até cortou o cabelo. Elas são inimigas do Jandikari, inimigas da Sili. E elas querem prevenir o quarto e o terceiro impacto. Elas querem evitar isso a todo custo. O Shinji virou o inimigo da humanidade porque ele destruiu a humanidade sem querer. Completamente sem querer. Assim, ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia qual era o poder do Eva, qual era o poder dos anjos. Ele só queria salvar a areia. Só isso. Foi assim, triste. Nesse ângulo é muito triste o Shinji. Muito triste. Então, tem todos esses esquemas e todos os termos. A terminologia nesse filme, eu vou passar gravando a tela um pouco. A terminologia desse filme é absurdamente difícil. Até típicas da pesquisa. Aqui, temos aqui o anjo 11 que é dito como a Sili. A Sili virou um anjo. Bizarro, eu sei. O porquê o Kaoru é o primeiro, décimo, terceiro anjo? Não tenho a mínima ideia. Isso aí é teoria de fã, não sei. Esse anjo aqui que é o 12, o anjo 12, ele é um anjo bizarro. Ele surge da onde? Esse anjo mesmo? Ele surge do... Ele surge da lança de Longinus que o Shinji tira. Estava presa no sexto Eva. O sexto Eva estava... Estava dentro do sexto Eva o décimo segundo anjo. O sexto Eva não entendia a função dele também. Não explica como o sexto Eva e a Lilith, se eu não me engano, a Lilith tinham... A Lilith morreu, na verdade. Ela foi assassinada também, né? A Lilith e o sexto Eva estavam ali naquele poço de caveiras, poço de esqueletos. Não explica como que aquilo aconteceu. Isso é responsabilidade do quarto filme. Não explica muita coisa. Tem alguns conceitos que ficam muito, mas muito complicados. A alusão a Goofy, por exemplo, no anime, que menciona no filme fica bem bagunçado, que é a câmara da alma, né? Que é a ausência de fronteira da alma. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu realmente peço que vocês leiam esses sites aqui, ó. Do Evangelho BR. Se pesquisem no Wikipedia do Evangelho em inglês. Se vocês vejam a terminologia do filme, quem estiver interessado no filme pegar a terminologia, porque eu não vou nem tentar, cara. São coisas que só fã mesmo consegue e, infelizmente, eu sou um fã horrível. Mas tem umas coisas bem interessantes, tipo aquela fala que ele fala dos Evangelhos sem cabeça. Aquela imagem onde eles estão descendo para o poço lá do fundo do Jalfront da Nerve. Onde eles encontram o 06, né? O Evangelho 06. Tem aqueles Eva sem cabeça que é entendido como se fossem transformações dos seres humanos que, quando eles estavam migrando para o paraíso ou algo do gênero, para renascimento, foi obliterado no meio do processo, porque o terceiro impacto foi parado no meio. Então, as formas das pessoas sem cabeça é como se fossem as pessoas transcendendo, os seres humanos transcendendo, para a forma angelical, para a forma da vida sei lá qual, que é o terceiro impacto efetivaria. Só que o terceiro impacto foi parado no meio. Como é que o Eva do Shinji foi parar no espaço? Eu não sei. O que aconteceu com a lança que parou ele? Eu não sei. Incógnitas. E tem duas lanças, a lança do Longinus e a lança que eu não lembro o nome que é uma outra lá. Um S, se eu não me engano. Mas, enfim. Alguma coisa do gênero. Então, essas pessoas que não conseguiram transcender e estão sem cabeça, as cabeças deles estão no chão lá do Jalfront, são um monte de crânio lá. Vocês podem perceber. Eles são meio que parecidos com anjos mesmo, com Eva, na verdade. São parecidos com Eva nesses infinitos, falhas infinitas que o Kaoru menciona enquanto eles estão descendo para lá. O Kaoru, como personagem, é estranho demais. Ele é o melhor amigo do Shinji. Isso é inevitável. Ele é o melhor amigo do Shinji. Mas a construção dele como o melhor amigo do Shinji é muito estranha. O piano, o Shinji aprender a tocar piano é muito estranho. Tem uma coisa que me incomoda demais nesse filme é que a ausência completa de coadjuvante. Como é que o Shinji vai para o hospital? Como é que ele sai do hospital? Quem ajuda ele? só tem personagem principal aqui. Não tem um coadjuvante. O único coadjuvante que tem é o personagem que ficam na nave da Misato e da doutora... a doutora Hitsuko. Hitsuko e a Misato. A nave tem alguns coadjuvantes. A gente nem sabe o nome. São só esteticamente interessantes. Tipo, Charakter Design. A gente não tem a mínima ideia se eles são relevantes ou não. O único dos coadjuvantes relevantes é a irmã do Toji. O Toji aparentemente morreu. Mas a irmã dele está ali com seus quase 30 anos, 14 anos depois. Tem 20 e poucos. Não chega a ser 25, eu acho. Mas ela está ali como uma das membros da equipe. Só ela tem algum destaque porque ela é importante no sentido de que é um personagem que destaca que o tempo passou. É mais isso mesmo. E não tem função nenhuma a não ser falar para o Shinji não entrar no Evangelion porque ele causou o terceiro impacto sem querer. E agora, se ele entrar no Evangelion de novo, tem medo que ele cause o quarto impacto, né? Logicamente o Evangelion 01, né? Não os outros Evangelions. Mas ele entrou no Evangelion 13. 13? Acho que é o 13. É o 13º Evangelion, se eu não me engano. É o Evangelion que ele vai com o Kaoru que os dois pilotam conjuntamente. Tem aquele esquema da Misato fracassar em abandonar o Shinji mas manter a coleira nele. Essa coleira o Kaoru tira e se veste nessa coleira. E essa coleira oblitera a existência dele. Mas ninguém dá comando para a coleira obliterar a existência dele. Quem obliterar a existência dele? Acho que é ele mesmo. É um suicídio. Pareceu um suicídio porque ninguém apertou o botão para a coleira explodir. Eu não sei como ela funciona a coleira. Esse é um outro ponto. E daí não para o quarto impacto não para quando ele morre. Ia continuar. Ia continuar só com o Shinji. Só que aí entra a Mari e a Asuka e resgatam o Shinji do Evangelion 13 e daí dá o fim do anime que é ele se reencontrando com a Arei com a Asuka e vagando pelo deserto de vermelho deserto sei lá do que que é a placenta da vida que cobre o mundo inteiro e a resquício do quarto impacto do terceiro impacto também. Então é um anime complicado. Ele é muito resumido muito mal elaborado muito simplificado em coisas que não poderiam ser simplificadas muito aborta arcos de personagens que fazem falta cria um arco de personagem que é interessante mas não sustenta sozinho a franquia e joga para as costas do quarto filme praticamente tudo praticamente tudo vai para o quarto filme. Recomendo demais que vocês acessem aqui o fórum de Evangelion nesse fandom aqui tem várias informações. Pesquisem aí vejam as dúvidas leiam bastante eu não vou ler porque eu estou muito mal de tempo e mal das pernas eu estou só fazendo um review mais assim de conversa de bar aqui porque é minha especialidade porque eu tomei sem tempo. Tem alguns conceitos no filme que são essencialmente debatíveis e tem que ser debatidos como a idade dos meninos para eles terem não envelhecido como se essa mulher aqui é a mãe da Asuka ou é a Mari a gente não sabe qual das duas ela é já que um piloto de Eva tem a maldição do Eva e nunca envelhece a Mari pode ter 40, 50 anos a gente não sabe. Esse é um ponto esse é um dos pontos esse é uma teoria também que os fãs elaboram aqui a maldição do Eva no caso né então tem aqui no Eva BR várias informações várias teorias o que acontece com alguns personagens você vai descobrir no quarto filme é um filme com uma direção até mais ou menos a trilha sonora é linda logicamente tá da Rikaru matando a pau é uma trilha sonora muito boa mas é uma reconstrução tanto alfobada eu diria que até é uma espécie de catarse do Hideakiano que ficou com isso na garganta ao ponto de não conseguir construir essa nova versão de maneira muito muito precisa muito muito coerente ela é afobada é uma versão afobada principalmente no terceiro filme que deixa tudo joga tudo pro alto ele levanta a poeira e só isso em vez de resolver as questões do segundo filme ele levanta mais poeira ainda mal resolve algumas questões tem alguns conceitos que até são trabalhados no decorrer do filme do terceiro filme mas é como eu falei muito expositivo e pouco descritivo você fica muito perdido muito perdido mesmo exige que você pesquise que você converse com o fandom que você tenha um conhecimento profundo da franquia original que você consiga reconstruir mentalmente todas as interconexões e as motivações dos personagens entender como é que funciona a psicologia do Shinji entender como é que funciona a psicologia do Gen do Ikari e o que diabos ele ganhou de poder porque o cara tá comandando todos os eventos se ele fala assim numa parte do filme não tem problema não é tudo previsto de acordo com os planos mesmo que o Shinji não efetive o quarto impacto então parece que tá tudo amarrado o Gen do Ikari tá tudo tá no controle da situação pleno controle da situação é até surreal ele é muito até não dá pra acreditar que ele tem tanta capacidade de poder assim ele tem os manuscritos do Mar Morto na mão dele mas ele sabe de tudo é bem estranho e como ele tá fazendo funcionar a Nerve como ele criou o décimo terceiro Eva sem equipe sem ninguém ali tudo sucateado tudo abandonado a Deus da Ara tudo decadente porque o mundo entrou no apocalipse o pecado do Shinji que foi causar o apocalipse os conflitos dele de ter causado o apocalipse que o Kaoru fala com ele ele descobre pelo Kaoru é bem complicado tem o diálogo dele com o Fuyutsuki acho que é o Fuyutsuki o amigo do Gen do Ikari é o Fuyutsuki é muito interessante pelo diálogo porque o Fuyutsuki revela um pouco da mãe dele da Rei revela alguns segredos que a gente já sabe obviamente que a alma da mãe dele tá dentro do Eva e entre outras coisas que ela foi o protótipo inicial pra criar ela se juntou com o núcleo de um anjo então ela foi absorvida por um núcleo de um anjo então tem todos esses esquemas da mãe dele que gerou com que ela fosse tipo a chave pra você conseguir fazer um impacto quando ela se torna meio que o receptáculo da se eu não me engano da Lilith daí juntando com um anjo que é sempre um receptáculo de Adão você faz um impacto então esse caso do 13º Eva é um pouco estranho porque o quarto impacto acontece por quê? porque eu não sei se ele é ou não um herdeiro da Lilith eu acho que é porque todo evangelho é uma espécie de clone da Lilith então quando o anjo que é o décimo qual anjo que entra nele o décimo segundo anjo entra em contato com ele que força o terceiro impacto e o Shinji tá fazendo aqui ali no meio do impacto tá de turista tá de turista de novo que nem no primeiro no terceiro ele também tá meio de turista mas ele tinha causado nesse quarto aqui ele tá de turista plenamente e de boas aí acaba aí só ver o quarto filme pra ver que o quarto filme consegue salvar porque embaralhou demais embaralou demais e eu não sou negativo a esse filme esse filme até que é mais ou menos em alguns pontos mas em relação a amplitude total da franquia do trato com a complexidade do cenário do trato com o plot do negócio com o que constitui a essência de evangelion que é digamos a essência de roteiro mesmo roteiro puro para além dos arcos dos personagens porque ele foca demais nos personagens e esquece do roteiro esquece da amplitude total então se ele lembrasse também do roteiro como um todo fizesse 10 minutos expositivos que fossem de diálogo explicando algumas coisas salvava o filme 10 minutos salvavam o filme explicando uma coisa aqui uma coisa ali um diálogo aqui um diálogo ali alguma informação nem que seja informação de texto não precisa nem ser fala um livro um registro uma foto um vídeo alguma coisa alguma coisa não ficando nesse mistério nessa nebulosidade que é o Jendikari sendo o deus onisciente que sabe de tudo e a gente não sabendo de nada a nossa perspectiva no filme é extremamente a perspectiva do Shinji é a perspectiva de alguém que não sabe de nada que está no limbo que está confuso que está sofrendo horrores porque o mundo é caótico e é simples assim então é um filme bom no sentido de direção até certo ponto nem tanto também mas no sentido de fluxo de animação a batalha a primeira batalha que é no espaço é linda o combate do Shinji com a Asuka brigando entre eles lá dentro do Geofront é interessante o quarto impacto até mais ou menos não é tão interessante quanto o terceiro porque o terceiro é muito mais empolgante mas a Mari lhe dando suporte é mais ou menos as batalhas contra o Anjo e a autodestruição do Elva 02 que a Asuka autodestrói ele ela está legal a Asuka lutando está bem bacana mesmo ela é bem engajada a Mari está mais ou menos porque ela está muito de suporte ela não ganha protagonismo em quase nenhum nesse terceiro filme ela fica bem escondida bem para escanteio é uma pena então a gente não sabe muitas coisas muitas coisas ficam tanto quanto bagunçadas e esse filme ele mais atrapalha do que ajuda a entender Evangelion porque ele realmente não é claro o suficiente ele deveria ser muito mais claro então é isso pessoas esse foi o review do terceiro filme que é o filme que eu tinha falado que tinha me encrencado feio eu me encrenquei muito nessa primeira vez que eu vi eu me encrenquei de novo na segunda vez eu até não tenho nada contra ele até a metade dele mas depois da metade em diante ele fica muito rápido e muito pouco estruturado muito falta de coesão está muito inconsistente e debanda para várias teorias para várias explicações extremamente expositivas e difíceis de apreensão muito difícil de aprender se você não apreende você fica no vácuo e você ficar no vácuo o filme não cumpre a função então é um filme complicado e agora indo para o quarto o último filme que eu ainda não vi quero ver o milagre que esse quarto filme vai fazer porque a responsabilidade que ele foi jogado para ele que foi alocado nele porque ele realmente é o filme que tem que fechar a quadrilogia que tem que dar uma dignidade para toda essa rebuild para toda essa reconstrução e o RDA que resolveu fazer nada contra resolver fazer mas ele infelizmente o que ele refez não foi não alcançou o patamar do que Evangelion era ou seja é inferior não sei por causa do emocional dele se ele estava passando mal não sei quais os problemas no financiamento sei que ele ficou anos e anos depois desse filme em Yato esse filme foi lançado se não me engano em 2000 alguma coisa deixa eu ver até o lançamento dele foi lançado em 2012 ele ficou anos até lançar o quarto e final filme o filme final ele travou feio assim foi um baque não foi um filme muito bem aceito também esse terceiro porque ele mexeu demais nas coisas ele realmente precisa de uma de uma mão de tinta esse filme ele não está redondo nem lascando e o primeiro e o segundo não são redondos mas esse aqui ele tinha que ser mais redondo que os outros dois porque ele estava meio que no ponto de explicação mas ele não explicou as coisas agora o quarto filme tem que ser a mão de tinta dupla para resolver o primeiro, o segundo e o terceiro a responsabilidade do quarto filme é enorme enorme eu não sei se ele vai aguentar eu não sei se o Redak não está numa boa estrutura psicológica de roteiro de fazer as coisas para manter um quarto filme bacana claro que o filme já lançou e muita gente já viu eu não vi eu vou descobrir isso na próxima vez no fim de semana se der certo e aí depois eu faço o vídeo também falando a conclusão final e talvez fazendo um vídeo de arrematar para pegar as pontas aqui falando um pouco dos conceitos que eu não falei agora e da enfim dos conceitos e dos núcleos temáticos de Evangelho talvez que é interessante e é mais ou menos isso mas não sei se eu faço isso não porque como vocês viram eu não tenho pleno domínio da franquia nem me lascando é muito nebuloso para mim a franquia de Evangelho então é isso aí me estendi de mar já perdão por isso falei bastante mal do filme entre aspas não era para falar tão bem não é um filme bom é um filme complicado mas não é ruim também é simplesmente que ele não dá conta ele simplesmente só joga para o ar as coisas e deixa lá se o quarto filme resolver totalmente o terceiro filme a franquia vale a pena o quarto filme ele pode salvar a franquia ele salva a franquia e deixa o terceiro filme muito bom ele pode deixar o terceiro filme razoável ou bom na verdade bom sozinho o filme não é muito grande coisa mas junto do contexto junto dos quatro filmes ele pode ser bom entendeu então junto da da completude mas isoladamente ele é complicado então é isso pessoas obrigado por me ouvirem quem me ouviu e até a próxima finalizando o Reverio Evangelho junto com o fórum do anime que está vendo os filmes também eu não estou acompanhando lá mas deve estar nisso no pau junto dos fãs e junto de mim mesmo que eu quero ver mesmo e eu estava curioso para ver desde sempre então é isso aí falou pessoal e até mais